Bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha, bom dia, bom dia, bom dia meu amorzinho, bom dia minha vida, é o príncipe mais lindo que mamãe tem, né vida, mamãe te ama meu amor, é, você tá escutando bem né, depois você vai falar, é, mamãe te ama, você é o príncipe mais lindo da vida de mãe, que mãe ama esse neném dela, é o verdinho mais lindo, mamãe cuida, mamãe ama, né meu amor, mamãe te ama, é, o neném de mãe, né vida, é meu amorzinho, vamos cortar essas unhas hoje, né, você deixa a mãe cortar, deixa meu amor, é o bebê de mãe, e a vidinha que mamãe tem, gente, olha que pena linda do neném de mãe, gente, é muito cuidado com esse neném, né meu amor, Eita, que picão, já é 8 horas, mãe, e ainda tá com sono, tá curtindo o dia com mãe aqui, é, no sofá, é, vamos tomar solzinho, vitamina D, vamos meu amor, Ô gente, caduzinho, ele se alimenta muito bem, ele tem essa pena linda aí, gente, ó, brilhante, porque ele se alimenta bem, né meu amor, ele se alimenta de ração, olha o bicão dele, nossa, ele se alimenta de ração, dá melhor, dá no trópica, Agora, agora eu tô intercalando, tem mês que eu dou da no trópica, tem mês que eu dou da megazol, né caduzinho? Ele ama giló, quiabo, pimenta, gente, dedo de moça, vocês podem oferecer, que é vitamina para eles, Ovo cozido, ovo cozido, vagem, frutas, ele ama banana, goiaba, não pode ser as frutas muito maduras, porque tem muito doce, tá? Então, vocês vão intercalando, vocês oferecem, uma semana vocês oferecem banana, outra semana maçã, outra semana goiaba, tá? E assim vocês vão intercalando, pra ter uma alimentação saudável, tá? Eles vão amar, cuide dos seus verdinhos, como se fosse um filho de vocês, porque é um filho, eles precisam de cuidado, de amor, de dedicação, de atenção, eles precisam muito de atenção, Eles são muito, muito, muito carinhosos, tarentes, a partir do momento que você tá com um bichinho desse, então cuida, cuida com amor, com carinho, com dedicação, tá? Leva no veterinário, cuida, porque ele só precisa disso, de amor, de carinho, de dedicação, O caduzinho, a gente cuida muito, muito dele, tem atenção 24 horas, não é à toa que é a coisa mais linda de mãe, e ele retribui, gente, ele retribui, tá bom?